Fala, galera! Aqui quem fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo campeonato da Marvel que vai acontecer nessa quarta-feira, aqui agora, no dia 11 de novembro. Tipo assim, já tinha sido anunciado na semana passada que o campeonato dessa semana vai ser do modo knockout da Marvel, obviamente, e do modo duplas novamente, né? O primeiro campeonato foi do Demolidor, o campeonato da semana passada foi do Motoqueiro Fantasma e o campeonato dessa semana da Marvel vai ser desse herói barra vilão misterioso que eu estou mostrando agora na tela para vocês. Essa imagem foi divulgada hoje aí perto do meio-dia nas redes sociais do Fortnite e não foi revelado 100%, né, quem é esse personagem da Marvel que vai ser uma recompensa do campeonato já dessa quarta-feira. Só que um detalhe importante, como dá para ver, eles colocaram na descrição o emoji de uma aranha e dá para ver claramente na imagem que é uma mulher, tá ligado? Se parece bastante com a Viúva Negra e na descrição eles colocaram uma aranha então é praticamente confirmado que o campeonato da Marvel dessa semana vai ser da Viúva Negra. Só que uma coisa que já tem o pessoal reclamando é que a Viúva Negra já é uma skin que foi lançada há um bom tempo atrás aí na loja do jogo. Só que galera, uma parada importantíssima é que aparentemente essa skin da Viúva Negra que vai ser a recompensa desse campeonato vai ser uma versão diferente da skin padrão que foi lançada na loja no ano passado. De acordo com os leakers, vai ser a versão da Viúva Negra com o traje branco assim como eu estou mostrando agora na tela para vocês, tá? Ou seja, essa versão diferenciada da Viúva Negra vai ser uma recompensa para os melhores colocados aí do campeonato dessa quarta-feira. Por enquanto, não é 100% confirmado que de fato é a Viúva Negra mas eu acho que sim, né? A única possibilidade é que pode ser uma personagem do Homem-Aranha já que mostra uma aranha na descrição da imagem só que faz muito mais sentido que seja a Viúva Negra já que a silhueta que aparece na imagem é muito parecida com a própria personagem da Marvel, né? Então, na minha opinião, é sim o campeonato da Viúva Negra mas por enquanto, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games se tiver outras novidades aí nos próximos dias a respeito desse campeonato eu comento no canal mas lembrando, né? Um aviso importante, o próximo campeonato da Marvel já vai acontecer nessa quarta-feira, no dia 11, ok? E, manos, olhem só outro assunto importante que eu quero comentar com vocês é sobre itens e V-Bucks estarem sendo removidos aí de conta da galera que joga no PlayStation 4 Desde a última atualização teve uma nova revogação de V-Bucks dentro do jogo e o pessoal que joga no PlayStation 4 algumas contas perderam vários itens, tá? Olhem só o que o Licker Firemonkey comentou no seu Twitter Recentemente, houve outra onda de revogação de V-Bucks no Fortnite Normalmente, eu não tweeto mais sobre essas coisas mas algumas pessoas relataram afirmando que nunca compraram V-Bucks por métodos duvidosos, métodos errados sempre compraram pela forma legal que é pela loja da PlayStation e mesmo assim perderam itens da conta Então, se você joga no PlayStation 4 verifique todos os itens aí da sua conta, tá? E logo em seguida, ele falou o seguinte Para aqueles que não sabem uma onda de revogação de V-Bucks é quando a Epic Games remove itens de contas que compraram V-Bucks ilegitimamente como, por exemplo, de revendedores e não compraram pela forma legal, né? Que, claro, é pela própria loja da PlayStation Então, tipo assim, na última atualização aconteceu essa revogação de V-Bucks em várias contas A galera, né, acabou perdendo alguns itens no PlayStation 4 Mas lembrando, quem perdeu os itens foi só o pessoal que comprou V-Bucks de forma ilegal alguma vez, tá ligado? Então, se você comprou, né, V-Bucks algum dia aí de uma forma ilegal e não pela loja da PlayStation o que você comprou com esses V-Bucks ilegais você perdeu na sua conta recentemente, tá? Mas, como eu disse aqui algumas pessoas compraram V-Bucks de forma legal ou seja, pela loja da PlayStation e mesmo assim acabaram perdendo itens na conta Então, se esse foi, de fato, o seu caso se você sempre comprou V-Bucks pela loja da PlayStation e mesmo assim, na última atualização acabou perdendo itens e não sabe o motivo você pode entrar em contato com a Epic Games, né pelo suporte e comentar, né que você sempre comprou pela forma legal Acredito, né, que se for verdade isso, claro você vai receber os itens de volta na sua conta Mas, se você comprou V-Bucks algum dia de forma ilegal e você comprou itens na loja e você perdeu os itens agora, realmente não tem o que fazer afinal, você comprou V-Bucks de forma ilegal, tá ligado? De qualquer forma, é um assunto importante, né que eu tinha que comentar com vocês aí a respeito dessa plataforma que na última atualização, algumas contas perderam itens e não sabiam o motivo foi por conta dessa onda de revogação de V-Bucks que a Epic Games aplicou em várias contas, ok? E, rapaziada, hoje eu também quero comentar com vocês a respeito do Fortnite nos consoles da próxima geração porque muito em breve vai ser oficialmente lançado os dois novos Xbox e também o Playstation 5, tá? Na semana passada, a Epic Games colocou essa matéria no site deles, falando todos os detalhes do Fortnite nesses novos consoles Olhem só o que eles escreveram aqui Fortnite no Xbox Series X e S O dia 10 de novembro, amanhã marca a chegada de não um, mas dois novos consoles do Xbox em que você pode jogar Fortnite No Xbox Series X e S as melhorias do dia 1 no Fortnite incluem Resolução 4K a 60fps no Series X Vivencia uma experiência Fortnite no Xbox totalmente única com Xbox Series X com visuais em 4K rodando a constante 60fps Física e visuais dinâmicos no Series X Vivencia um mundo mais dinâmico e interativo com grama e árvores que respondem a explosões simulações fluídas de fumaça e líquido efeito de fumaças e líquidos ainda mais incríveis e efeitos inétidos de nuvens e da tempestade E resolução 1080p a 60fps no Series S Entra em qualquer modo de jogo para aproveitar o jogo rodando em 1080p a constante 60fps O Xbox Series S é compatível com a maioria das melhorias visuais disponíveis no Series X Entra mais rápido em partidas Aprimoramos significativamente o desempenho do carregamento não apenas aplicando melhorias ao carregamento de texturas mas também ajudando você a entrar em partidas muito mais rápido Isso aqui é um detalhe importante né E por fim eles falam da tela dividida aprimorada No Xbox Series S e X a tela dividida agora é compatível com 60fps Olhem só agora Fortnite no Playstation 5 O Playstation 5 será lançado em 12 ou 19 de novembro dependendo do seu território No Playstation 5 as melhorias do dia 1 no Fortnite incluem Resolução 4K a 60fps Física e visuais dinâmicos Imersão do controle DualSense Selecione seu modo favorito na tela principal do Playstation 5 Isso que é um detalhe interessante Entre mais rápido em partidas também Então esses novos consoles pelo jeito você vai entrar muito mais rápido nas partidas O que é uma parada bem bacana E eles também falam aqui sobre a tela dividida aprimorada Que no Playstation 5 a tela dividida agora é compatível com 60fps também Então como deu pra notar Esses novos consoles vão ter muitas melhorias em relação ao Fortnite Com certeza a experiência vai ser muito melhor Então muito em breve esses consoles oficialmente vão ser lançados Pra você poder comprar E como deu pra ver no Fortnite Vai ter uma experiência bem mais bacana Tá ligado? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Pra você chamar um amigo seu né Que não vai estar fazendo nada nessa quarta-feira Pra ficar ligado que vai ter o próximo campeonato da Marvel E a recompensa pelo jeito vai ser a skin da Viúva Negra Com o traje todo branco Que é uma versão diferenciada dela Que parece ser muito bacana E claro né Se você gostou do vídeo Deixe o like zéu maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais notícias, novidades A respeito do Fortnite Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui 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 E eu fui